Imagine meu, ser milionário, as gatinhas, ser imperário na rua, imagine meu E aí rapaziada do meu mundo minha vida, tudo bem com vocês? Mano, o negócio é o seguinte, vai começar agora o vídeo de número 200, tá ligado? E eu resolvi misturar tudo nesse resumo, todas as coisas que eu gosto de fazer Eu tentei fazer esse fim de semana, que foi pescar, ir na balada 200 vídeos do meu mundo minha vida Quero agradecer de coração a todo mundo que tá assistindo, acompanhando os meus vídeos A galera é muito fiel, mano, dando gostei, clicando em gostei, favoritando, deixando comentário Isso é muito importante e eu vejo que isso, mano, é sensacional Porque não tem canal grande aí no YouTube, que tem milhares e milhares de acessos E não tem a quantidade de like que eu tenho nos meus vídeos, tá ligado? Isso é muito foda, continue clicando em gostei, favoritando e deixando seu comentário E a gente queria agradecer também aos 10 milhões de acessos, mano Nosso canal bateu os 10 milhões, já passou de 10 milhões E tá agora em 67 mil inscritos Então a minha meta aí de ter 100 mil inscritos até o final do ano Eu acho que vai também se concretizar, tá ligado? Então, confere o resumo aí, tá bem legal Teve um bagulho que eu fiz aí, que eu tipo, tirei 200 reais pra me divertir no final de semana E eu tirei esse... de 200 reais eu tirei 100 E dei pras primeiras pessoas que eu visse na rua, assim, tipo, morador de rua Ou... você vai ver aí no vídeo, foi bem legal como ficou a parada aí Então confere esse resumo que tá um pouco diferente aí Vai ter um resumo aí, um... um... um dia aí que passou Que vai ficar atrasado, acho que foi do sábado Durante o dia, eu vou postar ele essa semana Então vai ficar um resumo atrasado Esse resumo aqui vai ser do sábado à noite, do domingo e de hoje, segunda-feira, tá ligado? Quer falar alguma coisa, Du? Bem, eu queria dizer que nesse vídeo 200, tive bons rendimentos na pesca Eu fui humilhado, cara, já vamos adiantar aqui, Du Eu fui humilhado Eu fui humilhado, eu caguei na sua cara na pesca Cagou na minha cara, véi O cara nunca vai pescar, mano Ele usa meu equipamento, usa minha isca e pega mais peixe que eu, mano Bem, é o tamanho do pau Chama pesca, entendeu? Se você tem um pau pequeno, véi Os peixes não se atraem a você Agora se você tem um pau do meu porte Então é isso, galera Fica aí com o resumo de número 200 do canal Meu Mundo, Minha Vida Mais uma vez, obrigado a quem acompanha os nossos vídeos E vamos que vamos, rumo a 100 mil inscritos E muito obrigado É nóis nessa porra Fica aí com o vídeo novo Se peixe fosse atraído pro pau, não pegava nem peixe beta, brother Um abraço, galera Até o próximo vídeo aí Espero que vocês gostem desse resumo número 200 Fui! Estou aqui na casa do Ander Que vai me acompanhar Hoje na baladinha Comemorar comigo os 200 vídeos E vamos comemorar em breve 100 mil inscritos O meu? Acho que... Já bateu? É uma semana Uns dois dias, sei lá Tem que comemorar também, né, mano? Tem que comemorar 100 mil inscritos lá no canal do Ander Demorou Temos com as garotas aqui Fecha a perna Deixa eu mostrar só da parte de cima Porque tá de saco E, mano, fala aí, Ander Pra comemorar, o que vai rolar? Só pra começo da balada? Assim, eu, porque o fato da musculação e tal Eu cortei a questão da bebida alcoólica Então eu não bebo mais Eu bebo por ele Inclusive nessa balada, tal A gente vai acabar... Eu, particularmente, vou beber água O João, não sei O João, acho que vai entortar o caneco E tem um whisky aqui Ele é muito especial pra mim E eu acho que o João merece esse whisky hoje Beber Não comigo Eu queria beber, mas Eu não vou beber Esse whisky, ele é especial pra mim Por quê? Meu vô, quando eu nasci Ele comprou esse whisky Ele falou pra mim Quando eu tinha uns 10 anos Sempre foi falando Olha, quando você fizer 18 anos Você vai beber esse whisky comigo E o meu vô veio a falecer o ano passado Por câncer e tal Então foi... Esse whisky tem um valor emocional Imenso pra mim E ele é fechado, lacrado Quantos anos você tem? Eu tenho 25 Caralho Então o whisky deve ter nada nada Uns 40 anos, mais ou menos Que ele já era um whisky legal na época Eu não sei quanto que vale hoje, nada Mas eu acho que o que é importante É o valor emocional dele E acho que é um bom momento Essa comemoração dos 200 vídeos do João Então... Quase 10 milhões de visualizações Acho que vai bater... 10 milhões Acho que vai bater a semana aqui já E 70 mil inscritos Senta o cheiro Você aí da sua casa Senta o cheiro Nossa, mano É cheiro de vida 200 vídeos, mano É todo dia que se faz, galera Eu sei que eu tô na dieta braba aí Ó, é um copo servido, hein Vai no cavalo mesmo É cavalo que fala? É um cowboy Cabo Cavalo Manja, minha garota Vai no cavalo mesmo Você tomou essa ponteira Que eu vou ter cavalo, mano Vai, deve gravar aqui pra você Nossa, mano Você fechou, hein, Joe Amor Oi Santo Deus Não sei, não Eu não faço Não, Joe Posso ter que ser um vaso Dá só uma olhinha É, eu vou testar Calma Mano, eu tenho 40 anos E se eu isso Você acha que vai me fazer mal? Não Põe no final Mudando isso Nossa, mano Tá descendo macio, ó Macio e reanima É forte? Como que é? É gosto do que? Amadeirado? É do caralho Nossa, amor Olha, já bateu no peito Já Já deu aquelas estrelinhas Tem energético aí? Tem, cara Amor, tô vendo que hoje eu vou curtir, hein? Uau Lembrando que hoje eu só almocei Salada Sem cargo Imagina, já vai cair na mente Abassaladora Mano, demorou Vou matar esse copão aqui de uísque Com o energético E daqui a pouco a gente volta Sentido e tu Na baladinha hoje lá Chicos Chicos Grovers Chicos Grovers Eu falei a mesma coisa no meu Porque eu não sei falar inglês, tá ligado? Aliás, ó Falando uma coisa pra você Eu moro no Aveiro O João mora em Jundiaí Nós é meio caipira, assim, sabe? O João é da cidade dele Quantos mil habitantes tem, João? Acho que é 300 mil Nem sei Um bagulho assim, mano 200 e pouco A minha cidade tem 40 mil habitantes E a gente não fala inglês Mas tem mais inscritos do que habitantes É, na minha cidade Tem menos habitantes na minha cidade Do que inscritos no meu canal Caralho, mano O João vai entortar agora, vai Demorou Vou dar mais só um golão E vou beber aos poucos Senão eu já vou cair aqui, já Se eu não curte a noite Eita, porra Daqui a pouquinho O João volta aí no canal dele Ah, eu volto, eu juro Ou não Sentindo a balada de tu Anzu Club Tão natural quanto a luz do dia Minha mina tá dirigindo Mas que preguiça boa Hoje eu posso ficar louco Hoje ninguém vai estragar meu dia Bebê na urina Que eu mexei lá no meu quarto lá Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Salve tu Puta Mitu em galera Aqui no centro de Tui Não comprar um colírio Mas não é porque a gente fumou maconha É porque o Ander tem o olho ressecado Tá ligado Fala aí Ander Caso esses óculos aqui Porque se fala colírio A galera já pensa que não é fumar maconha Tá ligado Você não fumou hoje A galera é maldosa Eu não fumo tóxicos Única droga que eu tenho na minha vida Que eu sou viciado É minha garota Droga? Não, que é um vício É um vício Eu me esprecei mal Estamos no centro de Itu Eu não tô vendo nada grande até agora Tá A única coisa grande que tem aqui Por enquanto O seu nariz Amor, você não ajuda também, né, véi Aê, farmácia 24 horas O Ander vai comprar o colírio Tem extra G aqui Porque você tá ligado, mano Quando eu chego em Itu Minha piroca fica gigante Protetor e descartável para cento, mano Se um analfabeto vir aqui Ele compra esse bagulho, mano Isso aqui não pode Tá misturado com isso Adoro essas músicas de parmácia São um alto astral, né O Ander A gente não vai levar uma dessa Nunca se sabe, né Vai que rola um clima entre eu e ele Vai saber, né Estamos perdidos em Itu Não sabemos onde estamos Pra você que é de Itu E acompanha o meu mundo e minha vida A gente tá num lugar Que tem muito mato Que tem uma placa Deixa eu ver aqui Escrito NET NET Pneus Schirner Salão de Cabeleireiros A gente não sabe onde está Procuramos a Anzu Club Pera aí, já volto Que tá ficando sério O bagulho aqui, mano Estamos muito perdidos Mano, nós estamos perdidos Deixa eu explicar, velho Nós estamos perdidos em Itu Do nada Do nada, assim, ó Nós estamos perdidos em Itu Porque Itu é muito grande Aí nós saímos na Anzu Perdidos em Itu Saímos na Anzu Caralho, mano Galera, chegamos aqui na Anzu Em Itu Foi incrível, mano A gente tava perdidaço Num bairro Nada a ver com nada Aí do nada A gente falou Mano, fudeu Estamos perdidos Saímos de frente Anzu Nunca mais, velho Agora arrumou Um estacionamento Que é mais barato Que é 20 reais Então tá ficando bom O rolê E olha o som Que bonito Que tá rolando, ó Sonzeira de qualidade Obrigado Estacionamento aqui Coberto Com direita manobrista Que não tem uma das pernas Então só carro automático Galera, depois de uma hora Na fila Chegou nossa vez De entrar na balada Mano É nóis Daqui a pouco Na baladinha aí Straight from South Dakota Brazil To the world The Brazilian hitmaker Ficans Gris 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 Ficans Gris 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 A pessoal Que isso Aaaaah Aaaaaah Música 200 vídeos! É nóis! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?